Meus amigos, boa noite. Vocês precisam de mais alguma coisa? Pensava que comigo, nossos corações, nesses poucos instantes em que participamos da abertura deste congresso, já se abasteceram com excelsas vibrações e o plano maior desse instante faz chegar até nós. Desculpem-me as emoções profundas que emergem nesse instante da nossa alma. Um amigo nos relatou há pouco que ao penetrar neste recinto, deparou-se com uma visão surpreendente. Era um pescador, com certeza. Um homem rude, de pés descalços e sujos, gastos pelo muito andar. Sandálias envelhecidas, carcomidas, portanto, para humilhar estradas. Uma túnica marrom, suja, velha, até mesmo um pouco rasgada. Na cintura, uma corda rude, velha, segurando aquela túnica. Mas este amigo não pôde vir mais. Ele viu até a cintura. Esta magna entidade. Demonstrando-nos que este pequeno recinto dilata as suas paredes e abre-se ao infinito. E o infinito se achega até nós. Apesando-se de nossas aflições. Consolando-nos dos pesares. Iluminando-nos as mentes. Para que possamos dar o nosso passo rumo à nossa libertação. Quissá, quissá era o velho pescador de almas. E diante deste mar majestoso, sentiu-se atraído pelas nossas misérias. A emoção vai passar. Me desculpem, queridos amigos. Mas nós estamos extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade de aqui estar. Agradecidos à direção deste evento por confiar-nos em uma palavra em um momento tão especial. Sem que tenhamos cabedal para corresponder a tanta confiança. Aqui estamos nós, das plagas mineiras, deslumbrados. E este céu maravilhosamente brilhante e esplêndido. Quanta magnitude, de natureza tão generosa. Mas mais surpreendente do que este mar e este céu. É o coração de vocês. Sim. Estou surpreendido diante da afetividade e do amor de vocês. Que Deus lhes pague por tanto carinho. Mas é hora de nós falarmos com seriedade a respeito do tema que nos traz aqui nesta noite. O fechamento do ciclo. Logo que a Sheila nos deu notícia de que o tema do congresso seria do átomo ao arcanjo. Nós logo tivemos o desejo de completar esta jornada com aquela que a antecede. Do arcanjo ao átomo. Vamos então. penetrarmos um pouco na essência destes conhecimentos para que o conhecimento possa fecundar as nossas mentes e dilatar os nossos corações. Que Jesus nos abençoe nesta pequena apresentação. A nossa inspiração vem da questão 540 do livro dos espíritos que com certeza vocês conhecem. é difícil chegar em Ubalde. Temos que percorrer outras trilhas outros caminhos e o caminho da doutrina espírita é maravilhoso. Abre-nos as comportas do entendimento para que as luzes de Ubalde possam nos enfim fecundar-nos com a ciência com a ciência da libertação. Nós podemos então observar na questão 540 de um livro dos espíritos que certa época nos encantara sobre modo deixando-nos a alma emocionada diante dessa maravilhosa jornada no grande oceano do tempo que é a caminhada do espírito da intimidade atômica às excelsas altitudes divinas. Tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Passou-se um século e meio desta revelação ter-nos chegada através da obra de Kardec e hoje nós já podemos confessar a vocês que conseguimos apreender um pouco mais desse extraordinário conjunto em sua admirável lei. Por isso nós vamos ter a ousadia aqui de ir além porque por nós mesmos nada podemos mas sobre os ombros de um gigante que é o balde podemos se lançar os nossos olhos em horizontes mais dilatados. Kardec foi uma mente extraordinária adiantado no seu tempo em 1857 dois anos antes de Darwin publicar na Inglaterra a sua famosa obra origem das espécies que veio a público em 1859 está recendo o mundo com a notícia de que estávamos todos os seres vivos da terra subordinados a um processo de transformismo evolutivo. Kardec afirma na introdução do livro dos espíritos se se observa a série dos seres descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Admirável percepção do mestre de Lyon desde a matéria bruta ao ápice da cadeia evolutiva onde nós nos encontramos há uma linha de continuidade há uma cadeia sem solução de continuidade que liga o cerne da matéria à evolução humana. somente mentes de alta capacidade de percepção podiam antever esta realidade. E então o século XX encanta-se com a notícia da evolução lançando os olhos a retaguarda podemos dizer que sim o século XX foi o século da evolução porque nós nos enebriamos com esta notícia que se transformou numa visão de mundo uma visão de época mas que infelizmente fez banir do entendimento humano o criacionismo trazido pelas antigas tradições judaico-cristãs. então nós hoje somos evolucionistas enxergamos com muita clareza a existência desse processo inestancável esta febre de ascensão que move todo o universo sim existe uma linha de evolução do átomo ao arcanjo não conhecemos muito bem os seus limites mas sabemos que a obra do tempo é um paciente trabalho de leis que regem as nossas vidas e o universo fazendo-nos ascender paulatinamente rumo a um futuro que ainda ignoramos iniciamos os nossos passos seguramente nos abismos e fecundos da matéria bruta para despertar e enfim poder na atualidade considerarmos nos seres conscientes mas hoje com a ajuda de Ubalt nós vamos compreender que a evolução é apenas uma das facetas da nossa caminhada é apenas um lado da realidade fenomênica do universo porque nós vamos compreender hoje que é indispensável traçar uma linha do arcanjo ao átomo que completa a linha do átomo ao arcanjo e vamos tentar convencê-los meus amigos e que se nós amputarmos este caminho o universo se torna ilógico este é o nosso trabalho nesse instante trabalho árduo não é verdade? o meu psiquismo não é aguçado o bastante mas nutridos pelo nosso e lá em BH nós chamamos carinhosamente de papai e o balde nutridos por papai e o balde que saia ou possa convencê-los desta realidade vamos começar aos poucos vamos introduzir essa ideia devagar porque a princípio sobretudo para aquele que por primeira vez se antepara com ela essa ideia nos parece um tanto quanto ilógica assustadora como eu vi do arcanjo e fui parar no átomo e agora devo ir do átomo outra vez ao arcanjo isso nos assusta e com razão mas lancemos um olhar sobre a nossa realidade fenomênica que encontramos ao nosso derretor encontramos matérias mundos físicos astros galáxias espalhados por uma imensidão cujo limite ignoramos mas identificamos deste elemento a matéria da qual nos servimos a qual estamos enraizados a qual nos atrai e nos prende é inquestionável a existência da matéria produto da organização de forças interativas que reúnem partículas atômicas e constroem para nós a unidade estrutural do universo mas nós identificamos também energias que movem mundos criam estrelas geram galáxias energias que se distribuem nos mais variados quilates de forma que o universo é um oceano de forças fecundas e até mesmo incompreensíveis estes dois elementos são patentes na realidade fenomênica podem ser facilmente constatados energias irradiantes eletromagnéticas forças gravitacionais energias cinéticas forças nucleares e tantas outras no seu desdobramento mas nós identificamos um terceiro elemento existente na nossa realidade sim um terceiro elemento que podemos chamar de consciência ou melhor dizendo de espírito a consciência está presente nas leis que regem a fenomenologia universal leis inteligentes que a ciência cuida de compreender e entender que elas se expressam numa linguagem matemática altamente complexa e inteligentíssimas tão inteligente que nós leigos não somos capazes de entender as formulações matemáticas que a lei se utiliza para reger mundos seres e criações então temos três elementos no universo matéria energia e espírito presentes em nós porque nós representamos a flor mais preciosa que este planeta já produziu parece que todas as forças da natureza se uniram numa conjuntura fazer a consciência despertar parece que todas as leis físicas se uniram e se combinaram para que a vida fosse possível e o ser despertasse para vivenciar a sensação de existir e de ser de tomar consciência de si próprio olhar ao derredor e enfim procurar pela grande interrogação que brota do fundo de nossas almas quem eu sou o que faço aqui de onde venho para onde vou de onde vir vim o que devo fazer o que me compete qual o meu destino enfim para que fui criado são questões que somente a consciência pode formular então nós representamos a famosa divina trindade do universo nós representamos estes três elementos essenciais consubstanciados em nós certa feita o balde caminhava pela praia de falconara no mar adriático e conta nos o missionário de jesus que o céu se entreabriu entreabriu aos seus olhos e ele pôde admirar a fórmula do universo o mecanismo de funcionamento da criação ele enxergou o que ele denominou para nós a grande equação da substância a regência que vai unir espírito energia e matéria uma fórmula fantástica belíssima pela sua simplicidade mas uma fórmula que se responsabilizará por uma nova civilização neste planeta daí vocês podem aquilatar a sua importância extraordinária sim o balde enxerga a grande equação da substância substância é o substrato de tudo que existe algo que não podemos definir mas se não existisse substância nada existiria substância é um pacote da consciência divina que em tudo se manifesta substância substância enfim é a substância que se define a si mesma o balde representa pela letra ômega representa espírito por alfa energia por beta matéria por gama e nos diz assim alfa é igual a beta que é igual a gama que é igual a substância e vocês dizem mas é só isso é só isso isso resume o conhecimento de séculos quer dizer que tudo é feito de uma coisa só existe uma coisa só na criação que se manifesta como espírito como energia e como matéria simples extremamente simples mas maravilhoso porque nenhum pensador havia ainda dito com tamanha clareza como se expressa a realidade ao nosso derredor mas na praia de falconara o balde compreendera algo ainda mais extraordinário que espírito energia e matéria existem como um ciclo da substância chamado respiro do universo em que a substância passa por uma reciclagem também muito simples mas extremamente elucidador para a nossa inteligência espírito se condensa para formar energia energia se condensa ainda mais para gerar matéria primeira fase do ciclo e depois temos a segunda fase do ciclo o espírito perdão a matéria devolve a energia a energia evolui restituindo dela o espírito e o ciclo se fecha nas suas duas contrametades demonstrando nos a inteligência do criador que não permite neste universo movimentos em um único sentido todo movimento deve ter o seu movimento oposto porque do contrário o equilíbrio não faria parte da criação portanto nós temos um movimento de involução da substância que nós vamos chamar de contração da substância que se antepõe ao movimento de expansão da substância levando-nos a concluir de imediato que se a substância está em expansão é porque a substância sofreu uma contração e portanto se existe evolução é porque existe um movimento contrário de condensação do espírito ou como Balde nos diz de involução involução que adiantemos para vocês meus amigos que não em absoluto não diz respeito a perda de valores porque nada se perde no universo e na criação mas uma condensação de valores os valores divinos se insistam no átomo os valores divinos se condensam na intimidade atômica a consciência adormece e o ser perde o acesso a sua plenipotência divina herdada do pai perde o acesso mas não perde a sua herança não perde aquilo que Deus lhe dotou como obra do seu amor portanto o ciclo da substância nos fala de um movimento de contração e de um movimento de expansão e assim nós encontramos uma perfeita lógica nos movimentos fenomênicos do universo na primeira fase do ciclo de alfa passando por beta a gama nós vamos encontrar o movimento de criação e no segundo instante do átomo passando pela energia até o espírito nós vamos encontrar o movimento de evolução a grande jornada da alma da intimidade atômica as excelsitudes celestes este é o movimento que nós nos encantamos com ele agora nós devemos compreender que este movimento se completa com o primeiro e devemos conhecer o primeiro para conhecer as razões do segundo para entendermos porque existe a evolução e a que a evolução se presta e para onde ela está nos carreando é um conhecimento essencial para os nossos dias já deixamos a adolescência do espírito penetrando agora na maturidade então é hora de nós compreendermos certas verdades o balde nos escreveu uma obra para nos relatar esses dois movimentos duas obras que se completam e que nós consideramos as maiores obras do século XX o que sa de todos os tempos Deus e o universo é a revelação de o balde que nos fala do movimento do espírito ao átomo e a grande síntese nos fala da jornada da alma do átomo ao despertar da consciência essas duas obras representam a viga mestra da catedral de pensamentos erguidas por o balde aí nós vamos encontrar toda a diretriz das suas revelações dos seus estudos e vamos enquadrar todos os outros livros porque todos os outros livros vão completar essas duas obras fundamentais então nós vamos compreender que no no fim da evolução da involução nós vamos encontrar essa entidade que não representa evidentemente o último estágio da matéria mas sim a matéria organizada que é o átomo e vamos situar no ápice da cadeia evolutiva o anjo ou o arcanjo como queiram ou o espírito puro e aqui o movimento de evolução do átomo ao anjo completado pelo movimento do anjo ao átomo nós somos forçados a colocarmos esta segunda seta porque do contrário não temos como compreender que do átomo nasça o anjo vocês já entenderam porque que um carvalho surge de uma semente porque o carvalho está na semente não é verdade a árvore completa reside na semente do contrário a semente não se desenvolveria até uma árvore completa porque ela tem em si a árvore completa a qual ela quer realizar como resumo de todos os seus anseios portanto nós queremos realizar a divindade em nós queremos concretizar a angelitude em nós porque a angelitude está nos recessos nos arcanos da nossa intimidade se desejamos ir a Deus é porque temos Deus na nossa intimidade não há outra forma de compreender portanto algo fez com que o anjo se precipitasse no átomo se concentrasse no átomo morresse no átomo e continuasse presente ali e a evolução nada mais é do que o anseio de retorno ao estágio inicial este é o verdadeiro significado da evolução portanto hoje nós com muita clareza estamos dizendo que a evolução é uma restituição de potencial não é uma criação de potencial é uma restituição é um refazimento é uma reconstrução de algo que nós já possuímos e já temos mas não temos mais o acesso a glória divina a plenipotência divina da qual fomos dotados por criação por herança paterna ela já está em nós então todos nós meus amigos temos dentro de cada um de nós um arcanjo que anseia por estender as suas asas crescer e retornar as altitudes celestiais de onde viemos trazemos todos dentro de nós este anjo alguém duvida disso? por vezes identificamos pessoas que são verdadeiramente opostas ao anjo e dizemos esse não tem o anjo mas tem por vezes a gente vê deitada numa sarjeta seres desprezíveis que você atravessa para o outro lado da rua com receio com medo ou com pesar mas lá dorme um anjo um ser tão amado pelo pai pelo pai do que qualquer outro na fera dorme o anjo na intimidade da pedra palpita o anjo que está no canto do pássaro no desabrochar da flor na árvore que ansiosamente busca um raio de luz para sintetizar matéria orgânica sim tudo no universo palpita por realizar-se e expressar-se na máxima plenitude que é a divina então não temos como amputar este lado da realidade fenomênica ora se os anjos moram no céu e o átomo faz parte do nosso mundo físico então podemos dizer que a evolução vai da terra ao céu vai do universo relativizado espaço-tempo matéria e energia ao reino do absoluto onde nada disso pressupomos não existe existia portanto a evolução vai da terra ao céu a evolução vai do relativo ao absoluto a evolução vai da matéria bruta ao anjo em obediência ao movimento contrário então nós somos como uma mola que foi comprimida e você solta ela quer se refazer na sua originária constituição por isso todos temos esta febre de ascensão todos queremos mais queremos crescer queremos ser mais do que somos termo mais do que temos por isso somos feitos de desejos insaciáveis e nós não descansaremos enquanto não abraçarmos o nosso pai não teremos sossego enquanto não vermos desfraudar nas nossas espátulas as asas da angelitude portanto a evolução meus amigos completa-se com um movimento que com o balde nós chamamos de queda queda e evolução queda e ascensão involução e evolução contração contração e expansão são movimentos que se conjugam na nossa realidade e nós vamos encontrá-los em todos os fenômenos ao nosso derredor queramos ou não por isso não temos o direito de dizer não existe involução infelizmente digo isso para vocês porque isso é uma realidade patente na nossa própria vida nós nascemos como seres contraídos no útero materno a dimensão de um óvulo fecundado que em nove meses sofre uma vertiginosa expansão onde uma célula se transforma em três trilhões de células é um verdadeiro big bang é uma verdadeira explosão e continuamos em franca expansão até o até o ápice da nossa vida da nossa maturidade quando nós vamos entrar em contração infelizmente degeneração decaimento perda de valores orgânicos e até mesmo psíquicos até a degeneração completa da morte estamos assistindo o movimento de contração então expansão e contração fazem parte de todos os movimentos fenomênicos do universo uma estrela nasce por condensação de forças que se expandem depois uma galáxia cria por contenção e contração de forças poderosas para expandi-la em forma de estrelas e mundos portanto o movimento de contração e expansão se repicam na realidade fenomênica portanto o nosso universo ele funciona sempre com os movimentos de contenção de contração involução e expansão evolução então nós estamos sempre neste rolo nesta reciclagem permanente onde nós vamos alternar vida morte renascimento nova morte desses ciclos que se abrem e que se fecham nós vamos encontrar na própria criação do nosso universo o que? o que a ciência nos diz hoje? ah o nosso universo nasceu da precipitação da contração de forças poderosas que saltaram de um outro universo condensaram-se num ponto de densidade infinita e tamanho nulo gerando o ponto da singularidade do átomo primordial a partir do qual o universo expandiu vertiginosamente e nós estamos em meio a esta expansão teoria do big bang retrata este movimento assistimos nesta grande realidade da criação do universo a expressão deste movimento olha que fantástico o ciclo da substância está aí patente e nós vamos enxergar este ciclo da substância até mesmo na alternância das estações a contração do inverno a expansão da primavera e do verão a água que se condensa e depois se evapora e se expande esses movimentos se repetem criando todos os ciclos da natureza e o próprio ciclo da vida e da morte que faz com que a vida seja como a onda do mar né que sobe e no seu burbulhar caminha para depois se recolher e retornar não é assim? construindo edificações provisórias para derruí-las destruí-las consumi-las e refazê-las num novo movimento não é assim que caminhamos? então nós caminhamos por contrações e expansões ao nascemos nós sofremos uma profunda contração da nossa consciência e a vida nos permite uma nova expansão desta consciência a morte orgânica é uma nova contração da consciência e nós iremos expandir essa consciência no mundo espiritual para continuarmos a nossa jornada mas lá também vamos contrair de novo e retornar ao seio uterino não é este o movimento? estamos repetindo ciclos portanto estamos autorizados a completar o gráfico da evolução conhecendo agora os seus limites isso também é extraordinário meus amigos porque o século XX enxergou uma evolução sem limites estamos evoluindo para onde? ao infinito? para sempre? para toda a eternidade? nós não nos preocupamos com isso? e este universo vem evoluindo desde quando? de toda a eternidade? hoje sabemos que não a cosmologia hoje nos informa que o universo começou a evoluir há 13 bilhões e 700 milhões de anos quando foi criado portanto a evolução teve o começo começa na matéria bruta este é o limite da queda e a evolução tem o seu fim numa entidade que Kardec nos apresentou espírito puro seres chamados incorpóreos seres que não se vestem de corpo algum nem sequer de luzes porque são seres que se projetam numa outra realidade num outro universo onde não há formas num universo onde não há tempo num universo onde não há espaço num universo não temporal não espacial passamos um pequeno parêntese meus amigos meus amigos compreendamos muito bem que a eternidade não é um tempo que jamais termina isto não é eternidade 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 é a não existência do tempo é um tempo que cessa num presente eterno a verdadeira infinitude não é um espaço ilimitado que jamais termina não é a inexistência de espaço este é o reino do espírito puro é o reino dos seres incorpóreos porque este é o reino em que Deus se expressa em plenitude portanto nós viemos deste universo deste universo não espacial e não temporal fomos criados como seres incorpóreos porque não é possível outro tipo de criação para Deus Deus é espírito e espírito cria e cria espíritos sim Deus não cria pedras Deus cria seres espirituais como ele mesmo não há outra possibilidade para o amor que cria senão doar-se por completo ao ser criado não há outra possibilidade portanto Deus cria deuses portanto o filho de Deus é Deus também e Deus cria no seu seio imaculado fora do tempo e do espaço Deus não cria no nosso universo no nosso universo não há criação o avosier já nos disse isso né aqui nada se cria e nada se destrói tudo se transforma então não nascemos neste universo o universo do espaço tempo é um universo temporário transitório não nascemos aqui já estamos começando as consequências últimas deste conhecimento não é portanto nós podemos identificar um trajeto de involução ou de queda em que o espírito se degenera em matéria e se condensa em fim se degenera em energia e se condensa em fim em matéria para novamente restituir-se na linha do tempo portanto a evolução é uma restituição de potencial e assim os dois gráficos se completam na linha do tempo e olha que interessante nós estamos colocando aqui o tempo zero e um traçado antes do tempo é possível é possível isso os físicos modernos dizem que sim Stephen Hawking diz que se há o tempo numa direção existia um tempo numa direção inversa portanto a evolução é feita de um duplo movimento dois impulsos movem o trabalho da evolução o primeiro impulso que destrói valores o segundo impulso que constrói valores isso gera um redemoinho porque essas fases vão sempre se alternar na linha do tempo não haverá nunca a sensação de um movimento um movimento termina mas dá origem ao outro dentro do princípio de ação e reação uma força que se contrai leva uma expansão dessa força até o seu limite nova contração nova expansão e assim sucessivamente por isso o balde vai nos apresentar na grande síntese os seus extraordinários gráficos e nós não vamos analisá-los cuidadosamente com vocês porque não é o momento nós vamos apenas mostrar para vocês que a linha da evolução na sua intimidade é na verdade um zigue-zague e nós não havíamos compreendido isto porque enxergávamos uma linha cheia mas se colocarmos uma lupa na linha da evolução nós vamos ver que ela é feita de subidas e descidas o balde tentando expressar matematicamente esse processo nos diz que nós subimos três graus três degraus e descemos dois e subimos três e descemos dois e subimos três e descemos dois estamos ganhando um degrau a cada movimento não é verdade por isso a resultante é uma ascensão mas essa ascensão se faz de subidas e descidas subidas e descidas assim caminha a evolução em resposta a reverberação dos seus dois movimentos iniciais a contração e a expansão que estão reverberando na nossa intimidade como uma bolinha de pig pong nós dizemos assim uma bolinha de pig pong que cai de uma mesa ela corre reta não ela pica 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 reverberando em sua intimidade as duas forças que a moveram a queda e a ascensão nova queda e nova ascensão então nós somos essas bolinhas de pig pong reverberando na linha do tempo estes dois movimentos iniciais que estão se desgastando à medida que nós evoluímos isso é extraordinário não é? ele acabará por força da lei de inércia portanto a evolução se faz de involução e evolução involução e evolução desde a intimidade da matéria que nós temos a matéria e a sua intimidade até a realização do tempo mas como o balde na sua extraordinária compreensão entendeu quando as ideias de Einstein ainda eram incipientes na sociedade naquela época 1930 ele entendeu que o tempo caminha em curva portanto essa linha da evolução é uma curva e nós na verdade estamos caminhando em curva pela linha do tempo subindo e descendo subindo e descendo subindo e descendo e se nós expressarmos esse fenômeno na sua realidade nós vamos ver que na verdade ela é uma espiral que se fecha e que se abre se fecha e se abre mas cada vez que ela se abre ela se abre num instante além do seu início este é o movimento da evolução este é o gráfico mais preciso da nossa caminhada rumo ao céu nós estamos dilatando contraindo dilatando um pouco mais contraindo dilatando um tanto mais contraindo a resultante é uma espiral que se abre paulatinamente meus irmãos nesse instante eu faço um pequeno parêntese vamos aqui atar um pouco o nosso coração eu quero agradecer a Pedro Orlando Ribeiro por este gráfico isso é uma obra dele vocês já ouviram falar de Pedro Orlando Ribeiro? não? infelizmente um dos maiores divulgadores das ideias de Ubalde que esteve entre nós partiu no final do ano passado deixou-nos o nosso querido amigo que tanto esclarecia a todos que o procuravam maior divulgador de Ubalde pela internet quando a internet começava Pedro Orlando já estava lá reunindo pessoas interessadas respondendo perguntas fazendo amigos pela internet não é? então queremos deixar aqui nesse instante a nossa vibração amiga a esse espírito que tanto fez por nós se vocês pesquisarem na internet vocês vão ver artigos maravilhosos do nosso Pedro Orlando agradecemos a este amigo que tivemos a honra de conhecer um dia então aqui estamos com a matriz do transformismo evolutivo a trajetória típica dos movimentos fenomênicos do universo a espiral que será o desenho natural de toda a caminhada toda a alma que caminha aos páramos celestiais faz esta trajetória inexoravelmente basta destampar um ralinho de pilha e vocês vão ver a espiral basta mirarmos os nossos telescópios para as galáxias e vamos ver a espiral fenomênica em ação basta olharem os seus dedos e vocês verão que temos galáxias nas polpas digitais temos a trajetória fenomênica impressas nas forças que nos conformam e constituem que extraordinário essas forças nos pertencem não é? vocês deviam ficar muito emocionados ao ver as impressões digitais desenhando espirais um dia eu fiquei bastante emocionado portanto nós estamos autorizados a compreender na atualidade que a evolução vai do caos à ordem a ciência nos diz isso o universo inicia como uma estupenda fornalha atômica caótica que vai se organizar como obra do tempo o universo caminha da desordem para a ordem desde o gênesis mosaico nós vamos ver que Deus organiza a matéria fundamental da criação nas tardes e nas noites onde Deus vai paulatinamente organizando a sua obra que causa a ordem no começo existia uma matéria amorfa e disforme dizia a revelação mosaica então a evolução vai das trevas à luz ela vai do mal para o bem quanto mais nós lançamos os olhos para a retaguarda da evolução mais nós vamos enxergar a barbárie a selvageria a maldade a crueldade não é verdade? ela vai dar dor para a felicidade ela vai dar prisão para a liberdade ela vai da fera para o anjo ela vai da rivalidade para a concórdia da luta para a paz da rebeldia para a obediência do simples ao complexo do grosseiro ao sutil do inferior ao superior do selvagem ao civilizado do feio ao belo da ignorância à sabedoria do ponderável ao imponderável da matéria ao espírito do finito ao infinito enfim do átomo ao arcângel este é o movimento da evolução estamos de acordo? estamos é possível concebermos que todos esses atributos foram criados por Deus? não nós não acomodamos isso no nosso coração nem na nossa mente Deus não criou o caos a trevas as trevas o mal a dor a prisão a fera né o grosseiro o selvagem o bruto alguém acha que sim? estamos diante de um grande problema se considerarmos que a evolução começa com essas características que nos parecem horríveis nos parecem impróprias à divindade somos forçados a colocar e Deus cria a ordem a luz o bem a felicidade o anjo a plenitude o belo a sabedoria né e que houve um instante em que isso degenerou-se houve um instante em que isso sofreu uma contenção uma evolução uma degradação não há outra forma de entendermos e agora estamos com um problema seríssimo eu acredito que seja um problema seríssimo por que que a evolução começa com atributos tão negativos quem vamos responsabilizar por isso a vida na sua constituição a Deus na sua sabedoria no seu amor ao acaso não nada disso serve a quem vamos imputar isso ah alguém já está já está se enxergando aí né existem duas forças criativas na realidade quais são elas quem pode criar no palco da existência primeiro Deus segundo a criatura tá certo se não é Deus que cria quem que criou a criatura agora ficou feia a conversa agora nós não queremos ouvir mais eu criei a desordem eu criei a treva eu criei o mal eu criei a ignorância eu fiz ruir a minha complexidade eu degenerei a minha sabedoria eu perdi a concórdia a paz e o belo e construí em mim o feio o degenerado o bruto infelizmente meus amigos a nossa tarefa que hoje é árdua é tentar convencê-los de que sim isso é de inteira responsabilidade nossa é por isso que nós vamos entrar agora ainda que um pouco tentando compreender como que isso aconteceu como que isso foi possível porque em sã consciência eu digo pra mim mesmo não, eu não poderia ter feito uma burrada desta é inadmissível mas aconteceu a prova é de que estamos aqui e estamos lutando com estes falsos valores para nos libertarmos dele e o trabalho último da evolução é exatamente este consertar tudo isso daqui desculpem né tudo isso daqui que existe em nós e nós construímos para nós mesmos então o trabalho da evolução é um trabalho de destruição de valores impróprios que devem ser substituídos por valores próprios é um refazimento por isso não é criação de nada a evolução é um trabalho de transformação da matéria em espírito da fera em anjo de transformação não é um trabalho de criação não poderia ser isso é contra os princípios da divindade porque a divindade não criaria feras para transformá-las em ágios isto não é próprio de um Deus que é sobretudo amoroso e a inteligência suprema então hoje nós vamos ter que encarar a grande queda do espírito inevitavelmente que é o movimento do arcanjo ao átomo sim o anjo caiu do céu despencou do céu e insistou-se na matéria isto é o que aconteceu o balde o balde nos relata isto no livro Deus e o universo e reestudará esse fenômeno nas obras subsequentes a Deus e o universo o sistema que é de salvação culminando com Cristo seu último livro o balde tenta nos dar uma aproximação do que é que aconteceu e fez com que o ato o anjo se insistasse no átomo mas nós logo vamos dizendo a vocês nós não temos condições de compreender com exatidão o que se passou isso é supra racional a nossa racionalidade humana é por demais acanhada para compreendermos o que na realidade se passou então por favor não gere esse tipo de ansiedade em vocês não queiram compreender com exatitude o que se passou entre você e o criador algo se passou mas eu não sei muito bem o que é porque isso não é da competência do homem compreender o super homem vai compreender isto o próximo passo da nossa evolução ao chegarmos um pouco mais adiante nos limites da santidade nós iremos compreender melhor mas por enquanto não então é uma mera aproximação então o balde diz que nós fomos criados numa outra realidade num outro universo que ele chama de sistema que é o universo perfeito é o mundo do absoluto onde não existe tempo e espaço onde não existe passado ou futuro só existe o presente nós fomos criados nessa outra realidade fomos criados como deuses também dotados de poderes inconcebíveis por nós não haveria outra possibilidade para Deus criar porque o perfeito só pode criar o perfeito mas a criação perfeita exige ou exigiu dotar o ser criado de autonomia de liberdade de escolha do contrário não seria perfeita a criação porque a criação seria de autômatos e Deus Deus não quis criar autômatos quis criar deuses livres para escolher e deu liberdade aos filhos algo que somente o amor pode conceder porque nós geramos os nossos filhos e queremos que eles nos amem e ainda filhos se não nos amarem né nós ficaremos bastante aborrecidos mas Deus na sua exceusitude no seu amor deu-nos a liberdade de negar o seu amor nós poderíamos experimentar se quiséssemos e muitos escolheram negar viver na liberdade do amor e escolheram a prisão da revolta por isso o balde nos diz em Deus universo então muitos deuses menores feitos da substância divina livremente decidiram tornar-se deuses maiores iguais a Deus a escolha foi feita por eles e o universo abalado até os fundamentos que estão no espírito estremeceu e parte dele desmoronou envolvendo na matéria deuses menores tiveram a pretensão de ser maiores do que eram uma pretensão de expansão uma pretensão de crescimento e para isso exigia a ruptura do amor se eu amo verdadeiramente eu não posso querer ser maior do que o outro a quem amo está claro? houve uma pretensão de expansão e qual foi o resultado? uma contração está claro? sim nós nos contraímos porque reverberamos forças poderosas no anteparo da lei que desconhecíamos embora a palavra de Moisés tenha dito olha o culto proibido da árvore do bem do mal árvore do dualismo o dia que deles comeres morrerás experimentarás a contração da consciência que é a morte a projeção do ser no não ser e a matéria é o reino do não ser nós nos projetamos no não ser então houve uma intenção de crescimento uma forma simplória de compreendermos isto vamos representar Deus como uma esfera infinita e infelizmente nós não sabemos desenhar uma esfera infinita eu só sei desenhar uma esfera infinita essa esfera infinita que é Deus é feita de duas protoforças eu não sei se chamam-se forças ou não duas tendências uma força que concentra em si toda a potência da criação e uma força que doa de si toda a potência da criação então Deus é o centro de convergência e de irradiação ao mesmo tempo da criação ele converge e ele irradia mas em igualdade essas duas forças em Deus podemos dizer que se equivalem a força altruística e a força autocêntrica ora o eu sou o maior Deus está feito assim ele gera eu sou o menor feito dessas duas forças força autocêntrica e força altruísta a força da ativa e nós deveríamos equilibrar essas duas forças em nós essas na verdade são as duas asas da angelitude e se nós equilibrássemos essas duas forças nós permaneceríamos seres imóveis no absoluto insistado no amor divino plenipotentes e perfeitos imóveis no universo imóvel aí o outro já começa a pensar assim mas que tédio ficar estatelado nós não compreendemos o que é isso né nos lembramos do apocalipse de João que nos fala que no fim dos tempos nós nos transformaremos em colunas inamovíveis no reino de Deus né é o reino da imobilidade da quiescência do equilíbrio pleno né mas como Deus nos criou com o princípio de autonomia o princípio de liberdade competia-nos escolher equilibrar essas duas forças ou fazer com que uma sobrepujesse a outra uma preponderasse sobre a outra parte dos filhos de Deus escolheu a preponderância das forças autocêntricas sobre as forças dativas e nós geramos um fenômeno de inversão em nós se éramos uma esfera infinita nós nos tornamos uma anti-esfera finita tá certa época eu fiquei pensando como é que se inverte uma esfera uma das maneiras é contrair o 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 nós nos transformamos em seres mais ou menos assim nós nos invertemos porque demos uma preponderância às forças autocêntricas que transformamos em egocentrismo e egoísmo nos tornamos seres profundamente ególatras e foi o egoísmo na sua máxima expressão que fez com que nós além de nos invertermos gerássemos para nós um corpo de matéria uma concretude atômica ao nosso derredor por força de embasamento por força de contenção que é a força de contração da matéria representada pelas pelas forças de coesão do átomo são forças de expressão do egocentrismo forças nuclear fraca forte né as forças de contenção do átomo são forças produtos do egoísmo por isso nós dizemos você tem um corpo você está doente de egoísmo não há outra possibilidade para um ser que foi criado como um deus construir para ser um corpo e aglutinar ao seu redor uma infinidade de átomos só por uma força egocêntrica e é esta força que nós estamos destruindo em nós no lento e laborioso trabalho da evolução porque a evolução consiste em transformar este egoísmo em verdadeiro amor não foi isso que o Cristo nos ensinou é precisa fazer morrer o ego para dele nascer o anjo não é se a semente que cai na terra não morre não nasce a árvore assim nos disse Jesus né aquele que quiser a sua vida perderá aquele que doar a sua vida ganhá lá então foi o que nos retirou da vida eterna porque nós perdemos a eternidade e nos tornamos fragmentos de eternidade seres eviscerados né a medicina usa esse termo para designar um órgão a evisceração um órgão que traz a sua luz para fora e se inverte né então hoje nós somos seres eviscerados por isso meus amigos infelizmente nós não somos muito bonitinhos não estamos fantasiados de matéria degradável né nasce bonitinho mais ou menos fica muito bonitinho fica jovem uma maravilha né mas depois dura pouco né ai daquele que é uma beleza das formas cai na profunda desilusão não é e o espírito nunca está de acordo com isso não é verdade brigamos todo dia com as nossas ruguinhas os nossos cabelos que se vão portanto eu digo a vocês a matéria era um mero potencial de realização no espírito perfeito e nós colocamos a matéria por fora e escondemos o espírito por dentro né então nós vamos emborcados e o trabalho da evolução é destruir esse emborcamento desemborcarmos colocarmos de novo o espírito por fora e a matéria como um mero potencial de realização tá claro é o trabalho da evolução é esse por isso nós estamos caminhando para a imponderabilidade estamos destruindo valores materiais e não só valores materiais estamos destituindo toda a matéria que nós aglutinamos e vamos transformar toda essa potência de matéria que nós aglutinamos em nós em espírito mas ao retirarmos da realidade divina nós construímos para nós uma outra realidade um outro universo que o balde chamou de antissistema porque ele está edificado em bases completamente inversas as bases originais da criação o nosso universo ele não corresponde a criação originária de Deus isso é uma grande decepção para muitos de nós mas o universo físico o universo material e a vida neste universo está longe de ser uma vida aprazível e uma vida divina porque aqui nós geramos um regime permanente de lutas lutas de vida e morte uns comem os outros assim se vive neste nosso universo é o universo da barbárie é o universo da discórdia da rivalidade da selvageria não é assim não é assim gente lance o olhar pela retraguarda da caminhada humana e vocês verão quanto mais para trás olharem mais sangue mais barbárie mais destruições há pouco nós comíamos verdadeiramente uns aos outros hoje comemos os nossos animaizinhos irmãozinhos mas continuamos na barbárie então nós criamos um outro universo feito de energia de matéria de espaço e tempo que a física chama de localidade não é? aqui o nosso eu inferior se estreitou em limites imprecisos mas bastante limitados criamos um eu superficial um eu inferior um eu ignorante um eu simples mas não perdemos o contato com a realidade superior a qual pertencemos portanto meus amigos este outro universo que o balde chamou de antissistema não é a nossa casa não é a nossa morada nós estamos aqui por um grave acidente escolhidos por nós mesmos sinto dizer-lhes que o nosso universo na linguagem de o balde é uma suntuosa construção de satanás ai meu deus esse universo maravilhoso né de estrelas cintilantes e galáxias rodopiantes isso não é a criação de deus deus está inserido está inserido nessa criação porque deus caiu com a criatura e deus representa a ordem do nosso universo o renascimento o refazimento as forças regeneradoras são forças divinas presentes na nossa realidade portanto o nosso universo tem sim a inteligência de deus presente nele mas ele é uma construção das forças satânicas que todos representamos diz o balde o nosso universo é uma doença no seio da eternidade que será curada pela evolução é maravilhoso esse conceito vejam bem uma doença e nós somos células dessa doença somos células mórbidas somos seres patológicos o nosso Crispim que está ali fora já nos falou né Crispim eu gosto muito daquilo que você falou né você quer ver um demônio você fala nunca vi nunca olhou no espelho né o Crispim nos ensinou isso né o nosso universo é o habitáculo de anjos caídos que se fizeram demônios somos nós ah mas é duro esse discurso quem pode ouvir eu prefiro ignorar isso e dizer não não quero entender essa baboseira isso não é comigo o meu vizinho é um demônio encarnado eu não né boa sogra né eu não eu sou um ser bonitinho caminhando pra Deus portanto nós pertencemos a uma outra realidade que está impressa no inconsciente que nos acompanha no mundo ideal e real que nós temos vaga lembrança nós somos seres da não localidade pertencemos ao sistema estamos aqui por um acaso isso é verdade gente isso tudo que eu estou dizendo pra vocês vamos procurar por evidências de que a queda existiu e que o nosso universo não é a nossa morada nós precisamos nos convencer disso isso é muito importante porque se você acha que aqui é o meu lugar você vai ficar aqui por muito tempo se você acha que aqui tem tudo de bom não quero mais nada ai de você tem muita dor pela frente tem muito trabalho evolutivo pela frente não é? porque a alma é permanente acossada pelos agrilhões da dor porque ela precisa caminhar e precisa entender que é necessário retirar-se deste mundo porque nós não fomos criados para este mundo este mundo não é o reino da felicidade não é isso que aprendemos evidências da queda no nosso universo o nosso universo nasceu de um fogo de artifício que explodiu um big bang como se fosse fora de Deus como se Deus tivesse criado fora de si próprio isso é possível? não isso é um imenso paradoxo que nós vivemos nós achamos que Deus está lá num outro universo numa outra realidade e nós estamos aqui Deus está longe lá no infinito né? temos a ilusão da separatividade e vamos logo dizendo para vocês que aprendemos com o balde que a queda não foi um distanciamento espacial de Deus foi um desmoronamento dimensional e é diferente então nós não saímos de Deus estamos tão perto de Deus quanto estávamos e sempre estivemos mas perdemos esta noção vivemos uma doença gravíssima mereceria ir para CTI gravíssima é a doença a ilusão de separatividade mas o nosso universo não é um mundo divino questão 16 do livro dos espíritos que muito nos entregou quando éramos jovens porque os espíritos dizem assim não o universo físico não é Deus o universo físico está subordinado ao transformismo Deus não é não é sujeito a transformação o mundo o universo físico que vivemos é é um universo degradável Deus não é degradável Deus não não se limita a matéria ao espaço ao tempo Deus está além mas como como Deus cria um ambiente que não é próprio a sua constituição e nos remete para este universo para pelejarmos aqui com grande esforço para depois sairmos dele isso não é normal então hoje nós admitimos que Deus existe na nossa realidade mas a natureza de Deus é incompatível com a nossa realidade gerando para nós um grande paradoxo porque você tem que responder porque que Deus criou esse universo com as propriedades que ele tem e aparentemente acomodou-se lá no seu infinito porque ele não quer saber de transformar-se ele não é evolutivo né e criou seres que são evolutivos seus filhos amorosos se vocês acreditam que sim então vocês tem que acomodar no coração respostas condigentes a essa questão evidência de queda para mim uma evidência forte de queda porque o nosso universo é um universo que contém em si ordem mas também é desordem a imperfeição está patente no nosso universo e isso não é divino nosso universo começa como uma fornalha atômica uma barafunda de forças caóticas determinadas pela teoria do big bang uma das teorias mais famosas mais fantásticas que o homem criou e mais a cada dia mais né aderente à realidade esse aí é um físico famoso russo né Gamove que escreveu um livro relatando para nós como o universo se organizou nos seus primeiros minutos a gente não é capaz de dizer uma palavra né ele escreveu um livro dessa cruzura sobre os três primeiros minutos de existência do universo mostrando um processo de organização do caos como um deus pode criar o caos para organizá-lo pacientemente na obra do tempo isso é ilógico ninguém cria assim isso não faz parte da nossa realidade você não cria uma bagunça danada para depois organizar não você cria na máxima ordem possível desde o começo do contrário vai te dar muito trabalho já pensou pintar em uma casa misturando todas as tintas para depois separá-las meu deus já pensou criar um edifício misturando todos os componentes de um edifício você consegue isso depois separar tudo ah que loucura põe a sua coisa no seu lugar desde o começo isso é obra divina vocês precisam responder isso porque que deus criou o caos se nada existia precisamos responder isso já crescemos um pouquinho e temos que compreender para mim isso é evidência de queda a patente existência do caos e da imperfeição no nosso universo imperfeição que está patente também nos estudos da física quântica no princípio de incerteza que fez Einstein revoltar-se e dizer deus não joga dados com o universo porque a inteligência desse homem negava-se a ferir a deus a desordem mas a desordem está presente na intimidade do mundo atômico as partículas atômicas são rebeldes a qualquer ordem são pacotes de desordens por isso o Bohr Nils Bohr o grande pensador da física quântica responde a Einstein Einstein deixe de perguntar a deus o que que deus deve ou não fazer e Steve Hawke outra grande grande inteligência da atualidade dizia assim ó deus não só joga dados com o universo mas ele esconde esconde ou seja entre aspas ele rouba né tá certo ele é desonesto seu jogo porque a física mostra que essa é a realidade íntima da matéria né princípio de incerteza é uma realidade hoje né aqui está a galáxia da antena já ouviram falar da galáxia da antena na constelação de peixes cem milhões de anos luz distante de nós uma galáxia com esse formato como se fosse uma antena parabólica né e foi denominada pelos astromos galáxia da antena até que o telescópio Hubble fotografou a galáxia da antena e os astromos não acreditavam no que viam um choque estupendo entre duas galáxias duas galáxias se entre devorando aqui são estrelas e mundos que se destrói num choque de duas galáxias e foram verificar que isso não é incomum no universo essa galáxia aqui está trombando com essa está devorando uma galáxia antropófago está comendo a outra galáxia né e aí a ciência descobre que a nossa via láctea a nossa galáxia está em rota de colisão com a galáxia andrômeda distante de nós dois milhões e quinhentos mil anos luz cuidado gente viu essas duas galáxias vão se chocar viu estejam atentos dois milhões e quinhentos mil anos luz elas estão trafegando a duzentos mil quilômetros por segundo velocidade próxima velocidade da luz vamos chocar gente temos que ir embora antes disso acontecer esse dia vai ser horrível né as estrelas vão cair no chão literalmente mas e aí Deus extraiu quando traçou a rota dessas duas galáxias o que vocês acham essas duas galáxias estão cheias de espíritos que fizeram por onde merecer isso milhões e milhões de humanidades será o universo não é perfeito gente o universo não é perfeito é assuntuosa a construção de satanás e de vez em quando essas coisas acontecem nesse universo maluco que vivemos infelizmente se você não está acreditando nisso você deve ler um livro do Marcelo Glazer né chamado criação imperfeita e ele mostra por todos os artifícios da inteligência e comprovações da ciência que o universo é uma obra imperfeita e aí como é que ficam os crentes na realidade divina ah Deus escreve certo por linhas tortas mas Deus criou as linhas tortas primeiro isso pra mim é burrice né acho que eu já estou passando o limite vocês me perdoem vamos correr mais né mas a dor faz parte da criação sim faz essa tataruguinha nasceu com duas cabeças esse cachorrinho aqui nasceu com as duas patinhas atrofiadas provação a dor é inerente a evolução André Luiz a chama de dor evolução feita para que o ser cresça mas é assim que deve ser essa é a didática divina será que a pedagogia divina determinou que os seres se enfrentasse em jogos de vida e morte para despertar em si a inteligência é assim que nós fazemos com as nossas crianças nós as colocamos trancafiadas numa sala e dizemos assim comam-se uns aos outros para evoluírem e vamos embora e deixa o pau quebrar é assim mesmo gente que coisa horrível isso não isso é incompatível né isso é incompatível com os nossos sentimentos humanos mas Deus faz isso cria seres terros espíritos puros saídos do seu mais puro amor e os coloca nessa maçaroca que é a vida inferior nos mundos inferiores mundos bárbaros selvagens para se matarem para comerem uns os outros para evoluírem vocês acreditam que isso é divino e você lança o olhar sobre a natureza e diz assim que maravilhosa é a natureza que coisa belíssima é a mão de Deus em ação permanente quando uma leoa devora um servo que coisa maravilhosa não o nosso coração se nega a admitir que isso seja divino em absoluto não pode ser quando você vê uma fêmea de um servo parindo o seu filho e naquele instante ali um chacal está ali esperando para comer aquele recém-nascido e a mãe também e você fica indignado revoltado com as injustiças propiciadas pela mãe natureza não é? isso é real não é montagem não gente vocês sabem disso é o retrato da nossa natureza não é? isso é divino? isso é a pedagogia divina? se você crer nisso meu amigo eu sinto muito dizer você precisa evoluir o seu entendimento de Deus porque Deus não pode ser isso isso não é obra de Deus Deus aproveita esta luta para nos fazer crescer aí sim eu compreendo Deus mas esse regime nós criamos para nós mesmos ah mas a natureza é muito bela tem formas fantásticas ah mas tem também aberrações feias de se ver as profundezas dos mares estão cheios de seres horripilantes que você olha e diz mas Deus o sublime arquiteto da vida criou o diabo do mar cujo estômago é maior que ele mesmo ah mas existem veja flores e flores encantadoras e maravilhosas na natureza isso é obra de Deus isso mostra que Deus está presente na nossa vida mas e aí esse indivíduo conhece a química dos venenos e aí o que quer dizer tudo isso gente qual o significado da evolução a evolução representa uma destruição de falsos valores e uma construção de valores verdadeiros este é o significado da evolução que se faz de expansão e contração evolução e evolução e evolução reconstrução do novo e destruição do velho refazimento de virtudes perdidas renúncia de hábitos sedimentados e impróprios por isso a evolução existe renúncia do velho e por que que o velho deve ser renunciado vocês não pararam para pensar que trazem em si instintos animalizados produtos de uma escola que frequentaram por milênios no reino da animalidade vocês automatizaram uma série de impulsos que chega alguém e diz assim ó esquece tudo deixa tudo isso para trás não há nada agora você tem que aprender outra coisa completamente inversa do que você aprendeu você tem direito de dizer assim mas Deus não é possível eu fui treinado na escola dos milênios a roubar a agredir a comer a matar e agora eu não posso fazer mais nada disso eu tenho que renunciar as nossas escolhas escolas ensinam para os nossos filhos ou para nós mesmos né antivirtudes que precisam depois ser derruídas não não podemos compreender que isso seja uma didática divina nem Kardec compreendeu por que que a evolução é assim porque nós estamos indo para Deus exatamente porque nós viemos de Deus o grande significado da evolução é o retorno à casa do pai o espiritismo nos disse isso gente muitos aqui estão ouvindo essa conversa e dizendo ah não a doutrina espírita não falou nada disso o espírito foi criado simples e ignorante esse é conhecimento de uma época agora nós precisamos completá-lo sinto dizendo com muita humildade eu digo isso a vocês não vamos desprezar esse ensinamento mas vamos completá-lo porque a evolução ruge em fazer nos compreender certas verdades indispensáveis à nossa caminhada mas essas verdades estão assim na doutrina espírita evangelho segundo espiritismo espírito de verdade capítulo 6 venho como outrora aos transviados filhos de Israel Israel é a casa de Deus trazemos a verdade de si para as trevas venho instruir e consolar os pobres deserdados nada fica perdido no reino de nosso pai sou o grande médico das almas e venho trazemos o remédio que vos há de curar venho salvar-vos homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos filhos perdidos ao regaço de vosso pai não é possível que você leia isso sem fazer com que as fibras da sua alma no mais profundo se toque e você sinta que você é o filho perdido você é a ovelha desgarrada ele não está dizendo isso para o outro porque você lê isso aqui e diz ele está falando para o fulano para o ciclano né não é para você mas nós não tivemos a humildade de aceitar isso que nós somos os transviados filhos somos os pobres deserdados somos os perdidos que precisam de cura precisam de salvação e precisamos de ser reconduzidos somos filhos perdidos mas infelizmente isso não tocou a enrijecida mente racional do século XX é uma pena é lamentável eu acho que os espíritos devem chorar quando olham para nós e dizem filho você não entendeu que lamentável você nada está fazendo você continua no seu sossego olhando para a frente dizendo assim ah mas eu tenho eu tenho infinitas encarnações pela frente porque que eu vou me apressar não é verdade por favor voltem a essas e outras mensagens que polunam né pela nossa doutrina espírita aí está a patente André Luiz definindo para nós evolução é nossa lenta caminhada de retorno para Deus querem mais clareza do que isso estamos voltando porque viemos a ciência moderna está recompondo para nós velhas verdades perdidas aqui nós temos uma fotografia em microondas do universo ao nosso derredor feita em 2010 pelo satélite Planck que mostra aqui no Equador o passado aqui o recente mostrando uma bolha que restou da grande explosão do início é uma comprovação do Big Bang portanto a ciência hoje pasma lança o seu olhar para fora do nosso universo e compreende que o nosso universo veio de uma outra realidade que universo é esse? as questões das origens hoje acoçam as mentes mais brilhantes da ciência a reconhecerem que o nosso universo veio de um outro universo exatamente oposto ao nosso chamado supersimetria mar quântico né e essência original tudo nada vazio criativo né a supersimetria que é uma das propriedades desse universo que nos rodeia retrata a perfeição original um universo hiperdimensional do qual nosso pobre e perfeito universo é uma pálida sombra isso significa que os físicos estão na verdade juntando os cacos deste mundo perfeito mensagem de queda claríssima dita por um astrofísico norte-americano Timóteo Ferris que nunca leu o balde mas falou tudo que precisávamos ouvir tá claro? portanto a ciência está falando de quebra de simetria precipitação de forças contração de forças isso é uma linguagem de queda e aqueles que tem olhos de visionário como o de Pak Chopra estudante da física quântica já disse para nós para além do espaço e do tempo encontra-se a fonte das infinitas possibilidades um florescimento de vida verdade inteligência e realidade que não poderá dar mais ser reduzido é a promessa dos antigos visionários e ela hoje se confirma eles estão enxergando antes do que nós estudiosos da espiritualidade eles estão enxergando antes de nós esta outra realidade que está além do espaço e do tempo que nós não fomos capazes de enxergar essa é a morada do divino com nomes que para nós podem não traduzir nada como não localidade mas isso irá se desdobrar no avanço da ciência irá se encontrar com Deus e breve se você não caminhar depressa você perde esse trem da história as tradições judaico-cristãs nos falaram claramente da queda e nós não demos a mínima importância não é queda queda dos anjos revolta dos anjos anjos expulsos do céu queda de Lúcifer né traduzida em Isaías 14 e 12 né tornar-me semelhante ao altíssimo e foi exatamente o que fez o Lúcifer precipitar-se não foi mito de Lúcifer é a nossa realidade todos nós vivenciamos o mito de Lúcifer e continuamos vivenciando-o porque todo dia nós praticamos o mito de Lúcifer ah e Adão e Eva vamos resgatar essa história agora como jamais o fizeremos como Moisés nos falou da nossa queda e nós não nos demos conta não é? caímos no paraíso não é? e na brincadeira dizemos assim culpa da mulher e a mulher é culpa da serpente cada um põe a culpa no outro eu particularmente acho que ela tem culpa mesmo então a hora que a minha patroinha não esteja evidências da tradição judaico-cristã são muitas não vou lê-las para vocês porque acho que vocês já estão cansados e meu tempo já se esgota no cristianismo estão todas as verdades quem disse isso gente? o espírito de verdade em uma de suas mensagens o velho testamento é o alicerce e o evangelho é o edifício da redenção humana quem disse isso? Emmanuel então podemos deixar essas verdades para trás vocês sabem que em um dos livros de Emmanuel ele diz testamente assim somos almas enegrecidas perdidas do esquecimento de si próprias exiladas nas sombras terrenas em regime de purgação querem mais clareza do que isto? então não venha me dizer o espiritismo não fala de queda somos consciências enegrecidas vivendo vivendo na terra exiladas em regime de purgação por isso nós dizemos hoje nós vivemos não é numa escola não gente os bancos escolares da carne não é uma escola é um reformatório que inclui um hospital e uma prisão essa é a nossa realidade o senhor estabeleceu seu trono lá no céu lançaram fora o homem pois vocês conhecem muito bem isso os anjos que não guardaram o seu principado mas deixaram a sua própria habitação eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia somos nós gente presos na escuridão da matéria André Luiz diz textualmente a evolução começa nos abismos infecundos da matéria escuridão ah mas e agora agora nós vamos encerrar a conversa com aquele que não poderemos questionar quem nos falou com a máxima clareza possível sobre a nossa realidade a nossa dura realidade foi Jesus se nós negarmos a queda nós teremos que negar o evangelho sinto muito ou então você tira do evangelho que você quer e esconde o resto sinto muito dizer isso para vocês de uma forma até um pouco ferina esse extraordinário desenho medieval aqui os anjos lá do céu estão observando o nosso universo com a terra no centro uma bolha de espaço tempo visão da cosmologia moderna não é muito bacana gente a ciência está reconstituindo velhas ideias que ela derruiu a partir do século 17 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá o filho de Deus veio salvar o que estava perdido todo bem que fizer de aos irmãos será restituído retribuído na ressurreição dos justos os filhos da ressurreição serão chamados filhos de Deus ai a parábola do filho pródigo não vou contá-la para vocês evidentemente vocês a conhecem estamos aqui sendo assaltados passando frio fome né assentando porcos não é verdade que tal pararmos e pensarmos puxa lá na casa do pai não tinha nada disso não precisava ganhar o pão com o suor do meu rosto lá eu tinha tudo em abundância não é? não está na hora de nos perguntarmos o que eu estou fazendo aqui não sou filho dessa realidade sou um Deus fui criado sem qualquer tipo de vestimenta de envoltório o que eu estou fazendo com esses envoltórios que degrinem a imagem com que eu fui criado o que eu estou fazendo aqui Jesus olhando-nos em nossa amargura expressa seu profundo pesar pela nossa realidade e no seu lamento diz assim não tem mais o pequeno rebanho porquanto a vossa nosso pai agrada dar-vos o reino por que Jesus iria nos falar isto? porque somos prisioneiros e estamos distantes da casa do pai e do reino de Deus por isso o diálogo de Cristo está repleto de uma notícia ouviçareira uma boa notícia a melhor notícia que nós poderemos ouvir e podemos ouvir ao longo da história que define a própria essência e o nome do evangelho que significa boa nova qual a notícia que Jesus veio nos trazer gente há uns diz assim a existência do amor o que o pai nos ama que você pode ser uma pessoa melhor do que você é se vocês chegarem numa cadeia e verem aquela condição lamentável daqueles presidiários e quisessem dizer a eles uma palavra de consolo e de esperança o que vocês diriam? ah meus filhos Jesus Deus ama vocês essa é a boa notícia? não a melhor notícia é falar coisa você vai ser salvo você vai ser liberto dessa sua prisão dessa sua condição miserável de vida que você vive está claro? se você retirar a salvação do diálogo do Cristo você destrói o cristianismo você destitui todo o valor da missão de Jesus sinto muito e nós infelizmente fizemos isso com o evangelho eu acho isso muito grave há pouco tempo liamos numa revista espírita da nossa nação um artigo muito bem escrito intitulado salvação? não obrigado e o autor dizia e provava não nós estamos em evolução não temos que ser salvo de nada eu tive vontade de chorar que foi feito de Jesus e suas parábolas que foi feito do evangelho sinto muito dizer isso para vocês e digo com emoção gente nós deterioramos o evangelho do Cristo infelizmente isso é verdade somos presidiários não temos a vida em abundância não temos a vida eterna que Jesus veio nos trazer eu vim para salvar o mundo devemos levar isso a sério porque o filho do homem veio salvar o que se havia perdido e continua perdido então agora compreendemos que a evolução termina um dia ah como isso é alviçareiro e consolador para nós não vou evoluir para sempre como me cansava a ideia de que a evolução jamais teria um fim não nós atingiremos a perfeição absoluta porque Jesus nos prometeu ser de perfeitos como perfeito é vosso pai atingiremos sim o sistema chegaremos alguns mais depressa que o outro mas as leis salvadoras inseridas na nossa realidade haverão de nos resgatar a dor na sua fabulosa potência irá nos transformar cada dia mais até transformarmos nos queiramos ou não novamente em anjos todos seremos seremos anjos e ao anjo que chega a perfeição nada pode ser agregado retornaremos à casa de Deus então os justos replantecerão como o sol no reino de meu pai quem tem ouvidos ouça estamos encerrando as nossas palavras espero que vocês compreendam a estupenda importância destes conhecimentos no nosso mundo atual na realidade em que vivemos espero que vocês entendam que isso é urgente e extremamente importante para nós acelerarmos o nosso processo de evolução de reforma íntima e de aquisição de virtudes superiores que haverão de nos resgatar das misérias em que ainda vivemos espero que vocês compreendam que estes ensinamentos são essenciais para recompormos as palavras de Jesus e fazermos do evangelho a verdade inquestionável e absoluta que Jesus esteja conosco clareando-nos o entendimento para que a verdade que ele nos trouxe possa nos salvar paz alegria para todos IBIS Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser www.ibis.org www.ibis.org www.ibis.org